Esse Janja, mas é que Janja concedeu uma entrevista à BBC e na verdade era uma reportagem da BBC falando sobre o papel da primeira-dama e a Janja nessa entrevista disse que tem o papel de articuladora do governo, que fala sobre política. Ela confirmou que ela e o presidente Lula podem estar em espaços diferentes e falando a públicos diferentes quando necessário. E falou que o presidente dá a ela total autonomia, sem que exista uma hierarquia. Disse ela, abre aspas, é sobre quebrar a caixa na qual as primeiras damas são forçadas a entrar. Esse foi um dos trechos da entrevista concedida à BBC, à BBC News, e ela nessa entrevista fala do papel, disse ela, desde a campanha que eu disse que queria remodelar esse papel de primeira-dama e é assim que ela está fazendo. O meu papel é, diz ela, abre aspas, o meu papel é de articuladora, de quem fala sobre políticas públicas. Podemos estar em espaços diferentes, conversar com públicos diferentes se for necessário. E ela disse que ficou chocada porque no século XXI as pessoas ainda discutiam sobre o que uma primeira-dama poderia fazer. E ela falou, Lula, me dá total autonomia, para que eu possa fazer o que eu faço. Essa linha de hierarquia não existe entre mim e o meu marido. Foi o que disse a Janja. É isso mesmo, Madá? Vou começar com você. Você vê Janja como uma articuladora, como ela se define? E está tudo certo nesse papel? Ela deu uma entrevista em que ela disse isso, né? E eu achei muito interessante que não há hierarquia entre ela e o presidente. Eu achava que precisava votar para ser presidente. Agora a gente vai para o trabalho com o marido e a gente vira a função dele. Eu acho muito interessante essa ideia de você fazer parte de um governo, tendo o poder e não tendo a responsabilidade. Porque ela não tem um cargo. Se ela está fazendo articulação política, que seja nomeada. Quem é nomeado para a articulação política tem ali a sua influência e o seu poder, mas tem uma série de deveres para o Estado brasileiro. Ela quer ficar nessa posição confortável de não ter deveres. Para mim, essa coisa da primeira-dama feminista é uma equação que não fecha. Porque ou você é primeira-dama ou você é feminista. E a gente teve mulheres jovens que foram ouvidas, inclusive a mulher do Bóric, falando disso. Eu sou mais o raciocínio que a Ruth Cardoso, que era uma feminista antiga, com militância na área, falava. Ela falava, a minha posição é intelectualmente conflitante, porque eu sou uma feminista, mas aqui eu estou numa posição em que eu estou acompanhando a carreira do meu marido. É isso. Quando começa a querer brigar com a realidade, fica complexo. Alguma problema, ela pode não ter. Se ela é uma articuladora política, ela não está dando conta de articular, junto à opinião pública, nem essa crise envolvendo a questão da mulher, de violência doméstica, de acusações, e de pessoas que estão próximas dela e que apoiam o governo do marido dela, esculachando uma vítima de violência, porque é o caso do filho do presidente. Falando coisas misóginas, coisas horrorosas. Não estou falando nem questionar a palavra da vítima, não é isso. Falando coisas horrorosas. Ela não está dando conta disso? Do que vai dar? É um caso complicado. Se ficar definido que vai ter uma função, é só a favor de nomear. Nomeie pronto para ter deveres. Não pode ficar solto assim. Fui para o trabalho com meu marido, beleza? Vamos lá, Thales. Não há uma diferença aí na hierarquia entre Janja e Lula? Chama atenção essa fala dela. Ela precisava entender um pouco mais esse contexto, né? Quando ela fala, essa frase é muito forte quando ela fala isso. E aí a amada fala que precisava ser eleita para que não haja hierarquia. Mas quando ela fala, eu sou articuladora sim, pelo que ela está falando nessa entrevista, com o aval do Lula, que é sempre muito a questão que aparece aqui no Brasil. Ah, porque a Janja está interferindo, a Janja está trabalhando nos bastidores. Ela, nessa entrevista, não sei se por estar falando com um veículo estrangeiro, falou com toda a segurança e com toda a firmeza. Sou articuladora sim e com o apoio do Lula, pelo jeito, né? O que representa essa fala da Janja e Thales? E é isso mesmo? Eu acho que é evidente que, como mulher do presidente, não existe uma relação de hierarquia entre ela e o presidente, como um casal. Espero que não haja, né? Agora, todo presidente tem articuladores dentro e fora do governo. No caso dela, não é uma articuladora política. A dona Ruth, por exemplo, ela atuou como articuladora na área social do Fernando Henrique Cardoso, com autorização do Fernando Henrique Cardoso e até com Carlos. A articulação, o papel de articulação não podia ter a primeira mulher do Lula, por exemplo, a segunda, né? A dona Marisa, porque ela não tinha muito envolvimento com nenhum setor. E não tinha esse tipo de... Já a Janja tem envolvimento com setores e tem o direito de fazer articulação, creio eu. Houve articulação do Lula com o Frei Beto, na área religiosa. Houve articulação do Lula, articuladores do Lula junto ao MST. Houve articulações em vários setores. Há e de outros presidentes também. Sempre há articuladores, houve articuladores do Bolsonaro na área religiosa. Aliás, o Lula também está definindo articuladores nessa área. Acho que é absolutamente normal, não vejo nenhum problema.